O que é o Chefe Andelou? O compositor de todos os tempos Parar é morrer Só pra dizer que Eu estou sempre com o auxílio Do leão da tribo de Judá DJ Nelson Papoita Parar é morrer Tu, 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 tu sabes que parar é morrer Enquanto tu respiras tudo ainda pode acontecer Nada cai do céu senão a chuva Muitos deles hoje são chefes, comeram pão burro, beberam água turva Outros ficavam tipo como o vento que vive na rua da amargura Esses todos passaram mal, hoje percebem quanta vida dura Mesmo assim eles não pararam, trabalharam e acreditaram Eu também sou exemplo vivo, posso até não estar no ativo Sou defensor dos meus interesses e luto pros meus objetivos Eu saí daquela parte, entrei na parte quarta partida Depois da minha mãe morrer aí conheci o que é a vida Pararam por quê? Atrás do que deu, atrás do que deu, assim é que é Os cássaros perderam medo, hoje em dia falam à toa Eu meto a fama de lado e gosto, respeito como que sou amou Tu sempre sou grande homem, procuro inovar as coisas e não vivo na sombra de nome Anderson Tenente André nasci no dia 8 de maio Não vivejo como um culturista, mas sim vivejo como um papagaio Tu pensas que és grande, vivo no fundo, no fundo és grande aboleiro 2016, tem muitos famosos a martelo, como dizia o outro alano Tu és canuco, tu és xixi, tu és xixi, tu és canuco Grupo de fé, destruí o litro, esquindoso, tá ficando maluco Eu também analiso terreno, tipo general, tu limpa Hoje aqui vai rolar bife, quem é fraco não participa Com meus amigos eu aprendo, sou comandante do Samsung O que é 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 o que Travai, como vocês analisaram, isto é uma composição de pai, sem esquecer ali a minha tropa da fé, pila e capa, da profecia, manjo tolo, sem esquecer ali, militares produções, Elquilide Zed, a.k.a. O Sola, General Ramos Miguel, Mauro Ganza, o dono do Oxaenda.